Se eu pedisse para você me responder agora, cinco pontos importantes que devem ser considerados na periodização do treinamento. Cinco pontos, hein? O que você me responderia? E outra coisa importante, os pontos que eu vou colocar aqui para você, esses cinco que eu estou te perguntando, não significa que são os únicos, não significa que são eles os corretos e que se você não fizer, você não vai ter sucesso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ao longo de tantos anos, hoje, eu acredito que esses cinco pontos com base na literatura são muito importantes para você ter mais sucesso na periodização do treinamento e que você consiga fazer os seus alunos alcançarem os objetivos. Portanto, meu querido amigo e amiga personal trainer, nesse vídeo eu vou ficar nesse slide, beleza? E aí, já deu a pensar em cinco pontos importantes, fundamentais? Já veio alguma coisa na sua cabeça? Ou veio e você está um pouco confuso ainda? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o primeiro aqui, eu quero ver se você vai raciocinando, vai conseguindo pensar em outros conforme eu vou conversando com você. Quando a gente fala na periodização do treinamento, então, é muito importante que a gente fale sobre como planejar o treinamento. E aí vem a primeira grande dúvida, por onde eu começo? O que eu vou fazer logo no início? O que eu estou falando são de outros pontos que estão vinculados a todo o processo de periodização do treinamento. Então, vamos lá. Tem características que elas são iniciais, elas são contínuas e elas são definitivas. Como se fosse um processo de avaliação. Por isso que eu gosto de trabalhar sempre em círculos. Como você já percebeu, eu sempre estou trabalhando em círculos. Sempre em ciclos. Porque eu acredito muito nisso. Ou seja, as nossas intervenções, elas se retroalimentam. A gente avalia para prescrever melhor, para poder controlar melhor. A gente controla para que o aluno tenha resultado. Só que esse resultado a gente só vai ver na próxima avaliação. Eu só vou conseguir modificar o programa, ajustar o programa, se a avaliação está me mostrando que o aluno está indo para o caminho que nós planejamos na primeira avaliação. Então, eu acredito fortemente que os ciclos nos ajudam a entender os processos. Nesse sentido, um ponto muito importante é a identificação do nível do praticante. Se o seu aluno é iniciante, intermediário, avançado ou extremamente avançado. A literatura clássica sugere que você faça essa identificação apenas pelo tempo de prática. Se o aluno tem um tempo de treino até seis meses, é considerado iniciante. Seis a doze meses, intermediário. Acima de um ano, avançado. E depois, dois, três anos, extremamente avançado. Isso levando em consideração apenas o tempo de prática. Só porque o tempo de prática é um tanto quanto limitante. Porque um aluno iniciante, por exemplo, de três meses de prática, que treina cinco vezes na semana, ele é diferente de um outro aluno iniciante que também treina três meses, porém este faz duas vezes por semana. Um tem mais do que o dobro do outro de frequência na semana. Então, o tempo acaba sendo um fator bastante limitante. A literatura mais atual sugere que, além do tempo de prática, você não deve menosprezar o tempo de prática. É um elemento importante do nível de prática. Porém, não é único. Você pode também levar em consideração o tempo de experiência prévia e também o tempo que o aluno parou de treinar, caso você tenha um aluno que lhe interrompeu a prática. Exemplo. Você vai atender um aluno de personal que acabou de contratar você e diz para você que está parado há seis meses. Só porque antes ele treinou três anos direto. Será que esse aluno é um iniciante? Tem que considerar o tempo de experiência prévia e também o tempo que ele ficou parado. Tudo isso é importantíssimo para você determinar o nível de prática. Além disso, a literatura também sugere que você possa fazer algumas intervenções, como, por exemplo, selecionar alguns exercícios e analisar a qualidade do movimento. Se o aluno executa um exercício de forma ruim, com baixa coordenação, muita dificuldade, ele é considerado um iniciante. Se ele faz com uma certa qualidade, porém precária ainda, ele é um aluno intermediário. Se ele faz com uma boa execução, avançado. Se ele faz com uma exímia execução, ou seja, com uma perfeita, entre aspas, execução, extremamente avançado. Porém, isso também é limitante, porque o que é bom, o que é ruim, numa execução, em um exercício? Então, você também precisa tomar bastante cuidado com isso, certo? Mas o fato é que identificar o nível do praticante é um ponto fundamental. Inclusive, eu sugiro que seja uma das primeiras coisas que você deve conversar com o seu aluno. As experiências prévias do aluno, o que ele já fez em termos de movimento humano, você já praticou musculação, você já praticou crossfit, você já praticou corrida de rua, você já praticou algum esporte coletivo ou individual. Tudo que o aluno fez de movimento, todo o seu histórico de exercício, é fundamental para aquilo que você vai fazer na musculação. Então, esse ponto é muito importante. Um outro ponto também essencial, é claro, identificar o objetivo do aluno com clareza. É outra coisa que eu gosto também de trabalhar. O aluno, muitas vezes, ele chega perdido para você. Ele vem perdido, ele vem perdidinha, perdidinha, não sabe o que quer, ou sabe, mas sabe pouco. Por exemplo, eu quero ganhar massa muscular, mas eu também quero perder gordura, eu não quero ficar braçuda. Você já ouviu isso? Ensine o aluno a entender o que ele quer, e não o que ele não quer. Ensine, instrua o aluno a trabalhar em pró, e não contra. Isso parece um pouco confuso para você no começo, mas a psicologia ensina isso. Então, por exemplo, se eu não quero ficar braçuda, é, por exemplo, um objetivo de uma aluna, que a gente costuma ouvir isso, eu ouço muito isso, eu não quero ficar braçuda. A minha vontade de responder é a seguinte, olha, nem se você quiser ficar braçuda, você fica. Por quê? Porque existe todo um processo de hipertrofia vinculada, que para o masculino já é difícil, imagina para o feminino. É claro que eu não respondo dessa forma, eu tomo uma outra atitude, e tudo bem, se você não quer ficar braçuda, nós vamos usar estratégias para que você, então, desenvolva o seu membro superior de uma forma que você queira. Ou seja, isso é diferente do eu não quero ficar braçuda. Porque eu não quero ficar braçuda, isso não significa que ela não vai gostar daquilo que ela vai ver depois, pensando num público feminino. E aí vem a importância da avaliação. Por quê? Porque a mulher pode ter uma circunferência de braço maior do que ela tinha anteriormente e ficar mais contente com aquilo que está vendo, porque ela perdeu gordura e ganhou massa muscular. Ou, ao contrário, ela pode, por exemplo, ter um desenvolvimento pélvico mais interessante, como glúteos, coxas e panturrilha, e ficar desproporcional com a parte superior. Ela não ficou braçuda, mas ela não gostou do que viu. Então, o interessante é trabalhar naquilo que o aluno quer, o que você quer. Ah, eu quero melhorar tal coisa, eu quero ganhar tal coisa, eu quero melhorar meu sono, eu quero... Beleza. Mas sempre com a expressão eu quero, nunca com a eu não quero isso, eu não quero isso. Do ponto de vista psicológico, isso é ruim, porque você acaba desfocando daquilo que você realmente quer. Ou seja, você foca na negação e esquece a aprovação. Tá certo? Então, entender claramente o objetivo do aluno. É importante, inclusive, para você cobrar do seu aluno. Exemplo, você vai cobrar pelo negativo? Se a mulher chega para você e diz o seguinte, eu não quero ficar braçuda, você vai lá e periodiza o treinamento. Qual o parâmetro que você vai utilizar para cobrar essa aluna? Ó, você não está ficando braçuda, parabéns. Não faz sentido. Agora, se o aluno determina claramente o objetivo com o seu auxílio, ah, eu quero chegar em 10% de gordura. Tudo bem, é um objetivo, a gente vai respeitar isso, certo? Aí, o aluno não chegou nos 10%. Você aí pode cobrar, ó, você não chegou nos 10%, vamos trabalhar para isso. O que está acontecendo que você não está chegando nesse objetivo? Aí, claro, tem todo o trabalho interdisciplinar envolvido. Mas, quando você tem um objetivo do eu quero, por parte do seu aluno, é muito mais tranquilo de você cobrar isso e trabalhar em cima disso, certo? Terceiro ponto que eu quero que você entenda e abra sua cabeça aí para essa discussão, que é o planejamento propriamente dito. Aprender as variáveis de manipulação na musculação, que um exercício vai muito mais além do que duas séries de 15, três séries de 12, quatro séries de 10. Vai muito mais além do que isso. Entender as variáveis de manipulação na musculação, saber quais são as variáveis que pertencem à manipulação do treino, é claro que você vai ter muito mais sucesso. Quarto ponto, avaliação. Escolher as avaliações e testes para o perfil do aluno. Você não vai fazer teste físico, avaliação física que não está condizente com o seu aluno. Você vai fazer o quê? Escolher testes que estão de acordo com o objetivo do aluno. Se o aluno quer melhorar a força, quer melhorar a massa muscular, quer melhorar a potência, você vai escolher testes para avaliar a força, para avaliar a potência. Se o seu aluno quer melhorar a resistência muscular, você vai utilizar aqueles testes que eu te ensinei para avaliar a resistência muscular. Teste do RML no supino, teste do RML no agachamento, a flexão de braços. Você vai utilizar também o teste abdominal. Enfim, você vai utilizar aquilo que está de acordo com os objetivos do aluno previamente dito e também com o perfil do aluno. Saiba escolher sabiamente as suas avaliações. E por fim, a prescrição propriamente dita. Com os métodos de treinamento, com cientificidade, para de inventar besteira, faça os métodos que estão na literatura, prescreva de forma consciente e coerente. Pensando nisso, eu tenho um livro publicado, Teoria e Prática da Musculação, Avaliação, Prescrição e Controle do Treinamento, já está na sua quinta edição. Na verdade, ele nasceu de um livro chamado Métodos e Técnicas de Treinamento na Musculação, depois eu desenvolvi ele melhor, foram três edições do primeiro livro, mais uma edição do livro novo e agora atualmente na quinta edição. E muito provavelmente esse livro vai continuar. Por quê? Porque eu reuni os principais métodos de treinamento e coloquei tudo com exemplos práticos. Isso significa dizer que não é porque o método ele tem embasamento científico que você não pode adaptar. Isso não quer dizer que você não pode fazer ajuste de acordo com o nível do praticante. Tem métodos que não dá para executar variações, mas tem métodos que é perfeitamente possível. Tem métodos que servem para todos os níveis. Tem outros para níveis mais avançados, só porque você pode ajustar um ou outro elemento dentro da sessão de treino para melhor atender a expectativa do aluno. Com isso, então, meu querido amigo e amiga Personal Trainer, esses cinco pontos são importantíssimos na hora de periodizar. E aí, algum desses pontos você tinha pensado anteriormente? Ou todos eles? Ou dois? Ou três deles? Ou você pensou algum ponto diferente desses aqui que são bem diferentes, que não estejam dentro desse aqui? Pois então, eu espero que isso tenha aberto a sua mente para uma melhor periodização do treinamento. Muito obrigado pela sua atenção e um grande abraço. Tchau! Tchau!